Três, três, quatro, dois, 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 três, 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 Deixa a gente pesadão Noventa bola o plano Chapaca a jabição Se tem navio em mandado Tu vai ficar fudido Marquipaz tá pesado Tamo com vários bicos Se tem navio em mandado Tu vai ficar fudido Marquipaz tá pesado Tamo com vários bicos Mas não vem com essa tipa Porque aqui tu se complica Toma no cu Toma Campina Toma no cu Toma Campina Mas não vem com essa tipa Porque aqui tu se complica Toma no cu Toma Campina Toma no cu Toma Campina Toma, 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 toma Toma de nós O G3 vai cantar firme Alemão volta de ré É bala em nova Campina É bala no vai quem quer Se tenta tu se arrebenta Aquece sobre a nossa caixa Cenoura entra na bala Se tenta no parque faz Cenoura entra na bala Se tenta no parque faz Esse, 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 esse é o dois pés Todos estão pensando Que ele tá afastado O mano tá no pique de que é mistura lembrado Mas os que tão de frente Deixa a gente pesadão Noventa bola o plano Chapaca a jabição Se tem navio em mandado Tu vai ficar fudido Marquipaz tá pesado Tamo com vários bicos Se tem navio em mandado Tu vai ficar fudido Marquipaz tá pesado Tamo com vários bicos Marriotar e o marriotar É a gente que tá Mas não vem com essa tipa Porque aqui tu se complica Toma no cu Toma Campina Toma no cu Toma Campina Mas não vem com essa tipa Porque aqui tu se complica Toma no cu Toma Campina Toma no cu Toma Campina Toma, 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 toma Toma de longe Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma de longe Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma de longe O G3 vai cantar filme Alemão volta de ré É bala e nova Campina É bala no vai quem quer Se tentar tu se arrependa A questão é nossa caixa Ceroura entra na bala Se tentar no Parque Paz Ceroura entra na bala Se tentar no Parque Paz Parque Paz Sankt Paz Sancti Paz Sancti Paz Obrigado.